Vocês estão vendo meus cílios aqui, ó? É meu natural, tá bom? É meu, só meu, ninguém tira. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu tava com muita saudade de gravar vídeo e eu tô muito sem tempo, gente, é sério. Eu tô sem tempo completamente. A minha casa está uma zona, meu guarda-roupa quebrou. Não estou com lugar pra gravar vídeo. Mas hoje eu arrumei um tempinho e gravei pra vocês. Hoje eu vim gravar como eu aplico cílios postiços. Que é esse aqui, não é meu, tá, gente? Infelizmente não é meu, é cílios postiços mesmo. Mas eu vim mostrar pra vocês como que eu aplico. Como eu falei durante o vídeo, eu só apliquei cílios postiços três vezes na minha vida. Essa é a terceira, então eu só havia aplicado duas vezes. Ele não ficou tão natural, não ficou tão perfeito como uma profissional, porque como eu já expliquei, eu apliquei apenas duas vezes. Mas eu vim mostrar a forma que eu aplico pra vocês, que não tem segredo algum, gente. É a questão de só vai aqui, vai ali, tem que tá ali. Ajuda de pinça, pinça ajuda muito nessa hora. Uma cola boa, claro, e muita, muita calma, gente. Porque você não vai aplicar um cílios postiços em, tipo, dois minutos. Vai demorar um pouco, vai demorar um pouco. Mas depois se você pegar a prática também vai ser rapidinho. Então, como eu tava falando, eu tô treinando bastante. Então, tem uma parte que ainda fica meio ruinzinha, ó. Que é essa parte aqui, eu deveria ter cortado, eu deveria ter colocado mais pra baixo. Mas mesmo assim, eu acho que dá pra enganar. E eu vim mostrar pra vocês a forma que eu aplico. E como eu tava falando, eu tô treinando bastante, porque eu quero parar de usar um pouco de máscara e usar um pouco mais de cílios postiços pra dar um descanso pro meu cílios. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. E se quiser ver como eu apliquei os produtos que eu usei, é só assistir o vídeo até o final. Bom, então, vamos lá. Hoje eu vou mostrar como que eu aplico cílios postiços. Os cílios que eu vou usar é esse aqui, ó. Da Kiss, New York. Gente, vou ser bem sincera. Olha, eu já apliquei cílios na minha vida duas vezes só. Então, eu vou aplicar hoje pra vocês verem que até iniciante consegue. Porque eu, querendo ou não, sou uma iniciante. Porque eu não uso cílios postiços frequentemente. Eu só usei duas vezes na minha vida, em todo esse tempo de maquiagem. Então, vamos lá. Eu vou usar esse daqui, a Kiss, New York. Que ele é da linha Premium. Ele é bem volumoso. Eu vou usar essa cola de cílios deles também. Ó, que essa daqui tem aloe vera. E eu vou usar... É da Kiss também. Eu ganhei ela no estante da Beauty Fair. E eu vou usar esses dois, porque são parzinhos. E eu vou testar os dois também. Vou ver como que vai ficar nos meus cílios. Bom, então, eu vou desfrudar um, né? Pera aí. Desfrudar. E como que eu faço, gente? Eu abro a colinha. Pego os cílios. E eu vou passando a colinha, ó. Eu vou passando... Esse aqui já tá até usado, tá vendo? Que eu tentei colar uma vez e não deu muito certo. Ó, mas aí eu vou passando a colinha. Ó. Pegou aqui. 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 Passa bem nas pontinhas, pra pontinha não ficar saindo. Ó, apliquei a cola nos cílios. Agora, eu vou deixar secar um pouco. Vou deixar aqui de ladinho. Vou pegar o outro cílios. E vou fazer a mesma coisa. Vou passar cola. Passa cola em tudo. Pronto. Vou deixar secando também. Enquanto seca, a gente pode ir fazendo o resto da pele. Eu não vou fazer nada nos olhos. Eu quero ficar só com cílios, bem bonecão, assim. Porque ele é bem volmoso. Quero ficar com cílios bem cheio. E batonzão. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o blush. Vou pegar um blush um pouco mais forte. Porque vídeo, o outro não aparece muito. Então, eu vou usar esse aqui da Max Love, ó. Cor 1. Gente, esse blush, ele é assim, ó. Pegou. Passou. Ó, ele é muito forte, esse blush. E assim, gente. Eu faço um blush meio contorno. Eu sou bem desorganizada enquanto é isso, viu? Bom. Puxei, marquei. Puxei, marquei. E vou esfumando, claro, né? Assim. Isso. Vai ficar mais uma graninha. E de batom, que é a única coisa que eu vou usar também, eu vou usar esse aqui da Dylos. Gente, olha essa embalagem de coisa mais fofa. É da Dylos Puck. Que a cor dele é o Esquimó. Vou passar ele também. Eu vou olhar aqui do ladinho. Deixa eu pôr o espelho aqui. Fica melhor pra vocês verem. Isso. Ó. Eu vou passar ele. Ele é um rosa, gente. Muito lindo. Eu sou apaixonada nesse batom. Estou apaixonada. Ele eu ganhei na Beauty Fair também. O batom, quanto mais eu passo, não só quero passar. Enfim, beleza. Vou pegar agora meus cílios. E vou fazer o que, gente? Vou colar. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem como que eu colo, tá? Ó. Eu pego os cílios na pontinha. Ó. Tento pegar ele bem na raiz dos meus próprios cílios, ó. E com uma pinça. Eu vou pegar uma pinça. Vou pegar a minha pinça da Hello Kitty também, que é a coisa mais fofa. Eu vou encostar nos meus cílios mesmo. Eu vou encostar nos meus cílios mesmo. Viu? Viu? Ó, colei. Agora eu vou pegar o outro e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o outro e 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 vou pegar o outro. Ó, cílios colados, aí agora eu vou pegar uma máscara para poder pintar os meus cílios de baixo, ó, e juntar com os cílios postiços. Estão vendo a diferença? Vou aproveitar e passar um pouquinho embaixo também. Vou pegar uma menorzinha para passar embaixo. E pronto. Cílios postiços aplicado. Ó, gente, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Eu poderia ter cortado ele. Só que eu gosto de cílios assim mesmo, tá? Bem marcadão. Então, mas fica a critério de vocês, querem marcar ou não, tá? Mas olha que cílios lindos, gente. Eu sou completamente apaixonada nesses cílios. E a aplicação final ficou assim. Olha, de longe é lindo. Gente, esses cílios é lindo, 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 lindo. Eu sou completamente apaixonada por ele. E eu aplico cílios assim. Como vocês verem, é questão... É, eu não tenho 100% de... Como é que se fala? Gente, eu esqueci. Esqueci, esqueci, linda. Eu não sou 100% profissional, mas eu não aplico cílios direto. Essa é a terceira vez que eu tô aplicando cílios. Então, ó. Não fica também 100% natural, porque o cílio já é um cílio descarregado. Entendeu? Ele não é natural. Ele já é um pra deixar bem efeito o cílio expostiço mesmo. Mas eu amo esse efeito que ele dá nos olhos. É bem bonequinha, assim, do jeito que eu gosto, sabe? E eu tô amando aplicar cílios expostiço ultimamente. Tô amando, 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 amando mesmo. E eu quero comprar vários agora. Eu falei que eu vou fazer uma coleção de cílios. Porque, ó, ele dá um pouquinho de trabalho. Mas quando você pega prática, ele não dá tanto trabalho assim. É só você esperar a cola secar um pouquinho. Aplicar ele direitinho aos seus cílios. Passar a máscara pra juntar os seus com o postiço. E pronto, acabou. E ele fica um efeito lindo, maravilhoso, de longe, ó. Perfeito, eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é claro, gente, eu não sou nenhuma profissional. Como eu já falei, é a terceira vez que eu tô aplicando. Então, pode não ter ficado tão perfeito assim. Mas dá pra ir pra uma festa, vai. Dá pro gasto. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Voltem sempre aqui no canal. Não esqueçam de dar joinha pra mim. Pra me ajudar a divulgar no vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E eu espero trazer muito vídeo pra vocês agora. Claro, se vocês gostarem, né. Então é isso. Beijinho. Tchau, tchau.